Tá, continuando, atrás da moto, vamos mudar a estratégia Consegui morrer Não dá caralho de chuva, se não são os frenéticos, é essa merda de chuva Por que? Tá sempre chovendo Onde é que eu tô? Devo estar chegando perto Tenho que achar minha moto, quase lá Não Recompensa Lembro que tinha outra aqui Oi Tenho que chegar mais perto Vamos gatinha, onde é que você tá? Eu acho que tá ali, né? Opa, o que é isso aqui? Eu preciso disso Vamos lá Foi aqui, foi aqui que deixamos ela Não percebo, tá tudo ok Se não pegaram Minha moto sumiu Caralho Porra, Copeland Aê Aê Você é do acampamento do Copeland Não Não O pessoal do Copeland chegou primeiro, tô indo pro acampamento dele Desligo Aê 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 O que é esse tipo diferente de carne e plantas oferências perigos diferentes? Vem D1 Vem D1 Beleza E você ai? Tô parado fazendo o que ai? Não é nada? Mercador Então tá E aí Manny He he faz tempo que eu não te vejo Ou ando ocupado demais Só no trabalho Pra ter o que comer É vida de acampamento É vida de acampamento Eu li num livro Zen e a arte de consertar motos Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época Saquei Eu tinha uma oficina em Farwell Fiz todos os mecânicos lerem Ser um mecânico exige paz de espírito Dizia lá Tente trabalhar de estômago vazio Ajuda muito Manny tô procurando uma moto Ah é? Peraí 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 Você não vai querer essa ai Por que não? Essa ai desceu do caminhão Digo, algum mané largou ela na merda Toda enferrujada Tá bem rodada também O idiota que rodou não sabia nada sobre motos É mesmo? É isso mesmo Essa ai tá destruída Tipo, a gente desmanchou ela Não tinha nem bomba de combustível Podíamos usar isso Ah cara, bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok Tipo essa mesmo? Ok, ok cara Ok, ok cara Quando eu disse idiota Eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá Eles não amarraram direito E ela ficou batendo lá atrás e depois Dick, vamos conversar Parece que vocês tiveram uns problemas Sofremos um ataque ontem Os Rippers de volta Já é a segunda vez que eles aparecem Alguém disse que estão atrás de você e do povo Lá na merda o povo fala muita bobagem O pessoal por aqui cuida uns dos outros Mas se faltar comida por muitos dias Bom, você sabe como é O lago não tá aguentando A gente pesca bastante truta O lago ente com a neve derretida Não sobrou ninguém pra reabastecer os creches Uma hora ou outra vai acabar Igual todo o resto Eu vim a caçar por aqui com meu velho A gente construía esconderijos E colocava sal logo embaixo Era só tirar Tinha invernos que a carne era tanta Que a gente não conseguia comer tudo Eu não sabia que isso era legal Pra atrair cerros naquela época Meu velho só tinha uma lei A constituição dos Estados Unidos Ah, se ele pudesse ver a gente agora América A terra da liberdade Isso é verdade Encontrei o Leon outro dia Ah, é? Ele ia me trazer um negócio É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick Ah, o Leon A Tuck disse que ele se mandou Ninguém sabe dele Ah, sim Se você achar os bagulhos dele Traga pra mim Pra mim, Dick Se fizer isso Bom Depois a gente conversa A moto E seu pessoal roubou Seu pessoal desmanchou Resgatou, Dick Resgatou Beleza Vou tentar lembrar disso Aliás, belo chapéu E essas Estão morando na torre de rádio A oeste da montanha O'Leary É na tua área? Não é não Mas eu cuido deles É claro que cuida É Vou pegar aqui Não sei o que vai deixar Feliz aniversário, Cope É... Pelo jeito que tinha o meu filho É, Cope Acho que não sobrou ninguém Pra pegar nossas armas, né? Beleza Até fica tudo na chuva Ah, tem um todo aqui Parece um gêmeo esses dois? Hum... Tem comida aí? Tem que ficar gemendo? O Cope Valeu Vou dar uma explorada aqui pra conhecer bem o terreno Tem um rádio aqui Não é que eles estão bem no rio? Tá olhando o que ai? Não, ele já foi Eu saio aqui agora Eita, acho que tem uma enfermaria aqui Ah, esses são os caras que estão gemendo Beleza Eu só queria dizer que eu sinto muito Eu não sabia, eu juro Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny Eu sei, eu sei Eu vou te compensar, eu juro Eu vou te montar uma nova Você chama essa merda de moto? Eu sei, não é? Olha, eu vou ficar de olho Procurar peças E eu vou te ajudar Eu juro Ok, e como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe, aquele que a minha falecida esposa me deu Você também vai arranjar? Nossa, Dick Foi mal O cara some da minha frente Cara, eu te digo Missão concluída Missão concluída Equipamento do Copeland Beleza Não podemos rodar pro norte até eu arrumar a moto e arranjar o equipamento Ok Ok Ambilidades Resistência Combate à distância Sobrevivência Combate ao corpo Combate à distância Sobrevivência Combate ao corpo Corpo Só dá pra comprar um Qual que eu pego agora? Melhor recuperação inicial é a duração de um conquetel de energia Melhor recuperação inicial é a duração de um conquetel de energia Gostei desse aqui, a habilidade de consertar armas brancas com sucata Ok Rode até o ponto de controle da Nero Jesus, isso não é uma moto Acelerar o corredor Acelerar o corredor Estou aqui pra derrapar Derrapar nas cor Pra ajudar nos zonovos mais rápido Acelerar o corredor Booser Tá aí? Codic Ah, como você tá? Como é que tá o braço Como eu disse, eu vou ficar bem Ok Eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero Arranjar uns curativos limpos Uma pomada Ah, beleza Pode ser Eu vou sair Confira se a montanha tá vazia Boosler, não! Você está com queimaduras de terceiro grau. Fica aí e descanso, ok? Eu vou voltar assim que der. Acho que... Eu acho que... Sei lá, eu podia... Podia tomar alguma coisa para mim. Tá bom, tá bom. Eu acho que... Eu acho que vou ver o que eu consigo achar. Eu acho que... Sam John, aqui é o golpe. Quando estiver na torre... O sinal de rádio foi desativado. Eu te pago para consertar. Esses caras conhecem eles porque desativar a rádio o hórego livre parece um assunto pessoal. Pode crer que é pessoal. Eles faziam parte do meu acampamento. Mas, pelo jeito, não gostavam das regras de não roubar, estuprar, matar... Bom, talvez eles sejam iguais a mim, de saco cheio de ouvir tuas merdas paranoicas sobre conspiração. Desligo. É isso aí. Ponto de verificação da Nero. Vou achar alguma coisa para o braço do Boosler. Ops. Voltei para cá. Veja. Ops. Achei. 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 Bingo. Bingo, tá aqui. Quando eu tirar o algo, a distância mire no alto para garantir que o dado acerte o algo. Ok. Vamos tentar aqui. Ok. Pronto. Anda, anda, anda! Cariú! Não! Esqueça a cola, cara! Cuidado mais... Como é que eles sobem? Vou pegar ele Dá pra usar isso aqui Tô escutando o passo Anda logo, filho da puta! É bom você ligar! Preciso achar gasolina Não, não, não... Não, não... Não, não... Dá pra fazer alguma coisa com isso. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Eu juro que eu tinha visto gasolina pra cá, agora eu não lembro aonde. Tá, vou procurar gasolina aqui. Não, quero zene. Cadê? 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 Ah... Beleza. Isso! Isso! Paralho, você vai atrair todos eles pra se bandirar. Trove. Vou meter o pé daqui. Não funciona em combate a omissão. Opa, pera aí. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Qual que é o objetivo? Opa, pera aí. Alto-falantes. Cadê a porra dos alto-falantes? Isso, curativos esterilizados. Foi o que o médico receitou. Agora eu só preciso levar isso aqui pro buzzer. Ah, o quê? Que que é isso? Tecnologia da Nero? Ah, um tipo de injetor de alguma coisa? Ah, um tipo de injetor de alguma coisa? Por que não tentar? Aumentar a saúde... Tava precisando de uma vacina pra gripe. E aí... Vai, dá para dormir aqui. Ai, caralho! Ai, caralho! Tá, vou dar uma volta por lá pra desligar esses... Alto-falantes, cadê a porra dos alto-falantes? Cala essa boca! Ops! 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 Tá, com a cruz! A préforado... Cacetada! Cacetada! Ok, agora sim. E aí, Boozer, eu... Eu achei umas paradas pro seu braço. Boozer? Ah, merda. Boozer! Ei! Ei! Oh, merda! Caralho, Jake. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Vai, deixa eu ver esse braço. Olha, eu consigo. Beleza. Caralho. Só Jake? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. Beleza. Dá pra dar uma atourada aqui. Recuperar um pouco a energia. Com brigos para dormir e avançar o tempo. Alguns desafios como infestações podem ser abordados de forma diferente dependendo da hora do dia. Anticionalmente o progresso pode ser salvo quando houver uma cama próxima. Ah, só vou descansar os olhos um pouco. Beleza, até a próxima. Beleza, ok. Vamos nessa. Tchau, tchau.